Música Sejam bem-vindos aqui ao Cascais da Nossa Maneira. Temos aqui o Museu a Céu Aberto, Arte Urbana. Música Este é um bairro completamente degradado, vandalizado, onde os jovens e a comunidade juntaram-se para requalificar o seu espaço e mostrar o bairro ao mundo. Música Isto aqui representa a vida marinha, né? E alguns dizem que são salsichas, outros dizem que são algas. Paz, está aos olhos de quem vê. Música Esta empena demorou três dias a ser feita. Os olhos são feitos com cacos de vidro. Música No fim de semana vem pessoas ao bairro passear e a comunidade está aberta a isso, né? A pessoa a tirar a foto e dizem, olha, tem ali outra, tem ali outra. Olha, aqueles são os rapazes que fizeram isso, trataram-se do processo. Isso é muito bom. A comunidade está toda envolvida. E cada vez mais queremos fazer mais coisas, não só pelo bairro, mas sim pela zona onde vivemos. Música 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 Música